O autor de Vidas Secas, o Velho Graça, perdeu os óculos, bebeu água ardente de ameixa com Jorge Amado, visitou uma fábrica de meias e ficou muito nervoso quando o seu maço de cigarros acabou. Se isso parece uma comédia atrapalhada da sessão da tarde, saiba que é a mais pura verdade. Descrita pelo próprio Graciliano Ramos no seu último livro, Viagem, tema do vídeo de hoje. Sabe quando você olha sem pretensão a sua própria estante e tira de lá um livro que você ganhou há tempos, mas nunca abriu? Aí você começa a ler algumas linhas e quando vê já está quase chegando no final do livro. Isso aconteceu comigo quando eu tirei isso aqui da estante, Viagem, o último livro escrito por Graciliano Ramos e publicado postumamente. Em 1952, o Velho Graça foi convidado para fazer uma viagem para então Tchecoslováquia e para a União Soviética. Esse convite foi feito pelo Partido Comunista Brasileiro e o Velho Graça embarcou então junto de uma comitiva. Graciliano Ramos sempre prezou pela liberdade de expressão, pela liberdade literária e teve ao longo da vida uma relação com a esquerda brasileira, mas ele não gostava de livros panfletários e é isso que torna a leitura de viagem uma experiência tão gostosa. Aqui a gente vê registros vívidos e comentários sobre toda sorte de assuntos. Moscou, a roupa dos militares, os museus, os operários, a vodka e muito mais. O Graciliano tem um certo azedume que torna algumas partes do livro, sinceramente, até bem engraçadas. Por exemplo, quando ele chega na cidade de Praga, por conta de um imprevisto, não tem ninguém ali para recebê-lo. Além disso, os seus óculos tinham quebrado. Bom, sem saber o que fazer, ele se senta então em um banco da cidade e fica olhando os letreiros à sua volta. Ele começa até a se arrepender de ter topado fazer a tal viagem. Só que a sua mulher, sentada ali do seu lado, estava achando tudo muito legal, muito normal, estava se divertindo com esses imprevistos, que a gente sabe, né? São normais em uma viagem. Segundo as suas palavras, o otimismo descabido da sua mulher começou a irritá-lo. Felizmente, essa rabugice do Velho Graça se desfaz nas situações que ele experimenta durante a viagem. Ainda em Praga, ele encontra Jorge Amado. Os dois juntos bebem água ardente de ameixa. Fiquei com vontade de experimentar. E saem para fazer uma caminhada pela cidade. Eles conversam sobre literatura, sobre a União Soviética. Mas o Jorge Amado logo depois volta para o Brasil e o Graciliano Ramos segue viagem. Ele visita monumentos históricos e castelos na companhia de guias de viagem e intérpretes. E vale lembrar que aqui a gente tem um registro feito por um grande escritor. Então não é raro encontrar passagens muito bonitas de grande qualidade literária. Ainda nas primeiras páginas do livro, em Praga, ele diz o seguinte. Tudo muda, mas olhei o sol e ele parecia parado. Ele se recusava a se mexer. Chegando em Moscou, Graciliano Ramos faz uma descrição maravilhosa das estações de metrô. E eu acho que se você já viajou para o estrangeiro e se sentiu embaraçado por não conhecer as regras desse novo país, pode se identificar com a sensação narrada pelo Velho Graça. Eu separei um trecho. Mas antes, já que a gente está falando sobre Rússia, você já deu uma olhadinha na nossa playlist sobre literatura russa? O link vai aparecer aqui em cima e eu também coloquei na descrição do vídeo. Fomos andar nas linhas subterrâneas. Vasto formigueiro que se desenvolve em três planos e serviu de abrigo antiaéreo durante a guerra. Embarcamos, desembarcamos noutra, enorme construção de colunas e teto coberto de esculturas, luz intensa a derramar-se no chão brilhante como espelho. Inadvertidamente, acendi um cigarro. E no mesmo instante, um guarda se chegou, disse-me com palavras, depois com gestos, que era proibido fumar. Atrapalhado, joguei o cigarro na pedra luminosa. Mas como isso era também proibido, tive de apanhá-lo cheio de vergonha. Hoje em dia é proibido fumar em ambientes fechados, mas a gente tem que lembrar que o livro se passa na década de 50, quando era plenamente aceito fumar em praticamente todo lugar. Esse embaraço do graciliano Ramos dá muita humanidade pro seu relato, porque ele não narra só o que ele viu ou escutou dos outros, mas também o que ele sentiu e pensou. Um dos pontos altos desse livro, pra mim, é quando ele confessa um dos seus pensamentos silenciosos. Ele acha que os seus livros não despertariam nenhum interesse no povo soviético. É surpreendente pra gente saber que, pro autor, os seus livros, segundo ele mesmo, são narrativas de um mundo morto. E nessa viagem, ele via ali uma sociedade de confiança ilimitada em si mesma. Ele também conta que essa ideia em particular, que seus livros não despertaram interesse no povo soviético, não lhe deixava triste. Em Moscou, ele também conhece um jovem chamado Zarem, que estuda português. E pra praticar, decide traduzir um dos livros do Velho Graça. O jovem tradutor acha o português muito difícil e começa a fazer perguntas pro escritor. Mas por que você usou essa palavra aqui? O que você quis dizer nessa frase? Por que você descreveu o personagem dessa forma e não de outra? Se você está pensando que o Graciliano Ramos talvez tenha ficado um pouco incomodado, você está certíssimo. Graça diz que, tentando explicar-me, deixei provavelmente algumas perguntas sem respostas. Imagina o azedume e a torta de climão. Eu posso elencar aqui, gente, inúmeras passagens bonitas, instigantes e divertidas desse livro. Andando pelas ruas de Moscou, meio perdido, sem saber onde ele estava, graça à conta que, de repente, ele poderia encontrar os personagens de Tolstói perambulando ali pela cidade, prontos pra darem uma informação ao viajante avoado. Nesse momento, ele também se pergunta se os personagens do grande autor russo ainda existem nessa nova sociedade soviética, tão avessa à aristocracia. A sua resposta é espirituosa. Com certeza, as personagens de Tolstói vivem demais. Tem fôlego de sete gatos. É claro que ele também fala do frio, do vento gelado e de como, às vezes, os viajantes desconfiam da gentileza dos desconhecidos. É estranho confessarmos tal coisa. Não nos habituamos às gentilezas. Duvidamos delas e, com frequência, nem as percebemos. Julgamos que são endereçadas a outros indivíduos. Nesse livro, Graça não deixa de apontar tudo o que ele viu de problemático nessa sociedade. Por exemplo, o culto à figura de Stalin. Os cartazes do dirigente estavam espalhados por toda a cidade. E isso causou um enorme desconforto no escritor. Ele diz que na América do Sul, as pessoas estão acostumadas a desconfiar dos políticos e não a mitificá-los. Pelo menos naquela época, né? Lendo o livro, hoje em dia, a gente percebe que muitas pessoas que receberam Graça na União Soviética estavam interessadas em fazer propaganda do regime. Então, algumas partes, a gente tem que ler com um olhar crítico, claro. Porque esse livro vai interessar tanto os que gostam do Graciliano Ramos, da sua linguagem, dos seus livros, quanto aqueles que se interessam por literatura russa e a história da Rússia. O link para o livro está aqui na descrição do vídeo, junto com os links dos vídeos que a gente fez sobre Vidas Secas, o seu grande clássico, e também a biografia do Graça. Ah, gente, na capa desse livro, a gente tem uma ilustração do Portinari. E dentro do livro, fotos raras de Graciliano Ramos durante essa viagem. Agora me contem aqui nos comentários se vocês conhecem outros livros que são registros saborosos de viagem. Bora fazer uma lista aqui embaixo? E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus